O líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, classificou como estupidez as polêmicas declarações feitas nesta semana na TV pelo deputado federal Jair Bolsonaro, do PP Fluminense. Segundo Vacareza, o caso deve ser analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É uma estupidez condenável e eu acho que nenhum dos partidos da Casa dará guarida à declaração do Bolsonaro. Então, essa não é uma discussão apenas do Conselho de Ética. Eu acho que tem que envolver a CCJ, tem que envolver uma definição da Casa. O Bolsonaro tem se caracterizado como um deputado estúpido, mas ele foi eleito já com essa estupidez. Eu acho que cabe ao partido dele tomar uma posição. Essa é minha opinião pessoal, minha opinião como deputado e o governo não tem nenhuma opinião a esse respeito.